Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui da nossa disputa no Minecraft, tá? Hoje eu e minha namorada vamos disputar para ver quem faz o melhor navio dentro do Minecraft, exatamente. É um desafio de construção, tá? Só que é um desafio de construção em que a gente não tem muito tempo para construir. Então a gente tem que ver quem consegue fazer a melhor construção da forma mais rápida possível. Para quem não sabe, eu fiz a parte 1 desse vídeo e vocês gostaram bastante. A parte 1 se chamava Quem Faz a Melhor Casa. E como vocês gostaram muito e deixaram muito like, eu prometi e estou cumprindo, estou trazendo a parte 2 para vocês. Então se vocês quiserem que eu traga a parte 3, já adianta e já deixa o like aí embaixo. É só soltar o like aí embaixo e continuar assistindo o vídeo que você já vai garantir que eu vou trazer a parte 3 desse vídeo para vocês construindo outras coisas, tá? Então é o seguinte, meu amor vem cá. Minha namorada está aqui, ela que vai jogar, disputar essa coisa comigo. Tá preparada, meu amor? Você lembra como é que foi o primeiro episódio, né? Não, acho que não. Você não tá preparada? Não. É porque no primeiro você sabe que eu ganhei, né? Sim, e eu nunca fiz um navio, eu nem sei como que eu começo um navio, então eu acho que vou ter um pouco de dificuldade. Pois é. E tem essas coisas pulando. Isso são slimes, meu amor. Por que tem slimes? Porque é o Minecraft, né? Funciona dessa forma, eles têm slimes mesmo. Mas, enfim, vamos focar. É o seguinte, então hoje a gente tem que construir um barco. Um barco. Certo? Sim. Então cada um vai ter que se virar para construir um barco e é o seguinte, as regras são as seguintes. Então nós dois vamos ter 10 minutos para construir, um de cada vez, claro. Então eu vou ter 10 minutos para construir, ela vai ter 10 minutos para construir. Nós só vamos poder utilizar 9 itens, tá? A gente tem que escolher 9 itens daqui, a gente pode escolher qualquer um, entendeu? Só que só vamos poder escolher 9 e deixar aqui. E não podemos trocar, por exemplo, no meio da construção, ah, decidi fazer uma coisa diferente, ir lá e trocar algum item. Não, não pode. Só podemos usar 9. Então isso deixa mais difícil, né? Muito mais. Diminui a possibilidade de blocos que a gente pode usar. Então chega de enrolação. Quer começar agora, meu amor? Porque na última rodada eu comecei e dessa vez eu acho justo você começar. Não, pode começar que eu vou me preparando ali emocionalmente. Vou ver o seu barquinho. Não, mas você vai copiar meu barquinho. Não vou copiar não, só quero, porque eu não sei, eu tenho a mínima ideia. Tudo bem, tudo bem. Eu vou começar então. Vamos lá, fica ali atrás da câmera. Já coloca a ponta de regressiva. Você não pode olhar enquanto eu estiver fazendo. Escolhe os bloquinhos aí primeiro. Vou escolher aqui, ó. Seguinte, eu vou pegar esse bloquinho aqui. Eu acho importante esse bloco aqui. Esse bloco dá pra fazer bastante coisa. Eu acho que eu vou pegar esse bloco aqui também, entendeu? Eu acho que eu posso pegar também uma portinha. E a porta, na verdade, eu acho que pode ser essa pra ficar mais característica. Vou pegar também cerca. Cerca pra fazer o cercado do nosso barquinho, né? Tenho que pegar... Ah, já sei. Uma coisa muito importante, galera, que eu tenho que pegar... Eu só tenho que achar, né? Onde que fica. Aqui, ó. Achei. Lã branca. Vocês vão ver pra que eu vou usar essa lã branca. Calma aí que vocês vão ficar atentos. Eu ainda tenho mais quatro blocos que podem ser utilizados. Então, eu acho que eu vou pegar aqui um lampião. Certo? Lampião. Eu acho importante ter um lampião no nosso barco. Vou pegar escada. Porque pode ser que eu precise de fazer alguns detalhes que são com escada. Deixa eu ver... Ah, eu posso pegar esse aqui também, ó, galera. Alçapão. Alçapão. Alçapão é muito importante. Deve fazer umas coisas legais com alçapão. Ah, eu acho que tá bom, galera. O que vocês acham? Eu acho que já deve fazer uma coisa legal com isso aqui. Vou pegar também um meio bloco só pra ter caso eu necessite. Então, já estou com meus blocos, meu amor. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só trocar pra Pacífico aqui pra assumir todos os mobs. E aí, agora, eu tenho espaço livre pra eu construir. Prepararam aí com o tempo, amor? Sim. Então, vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Valendo, tá valendo. E eu já vou construir o meu barco. Já comecei a contar aqui, galera. Pode começar a contar à vontade. Sabe por quê? Porque o meu barco vai ganhar. Isso é um fato. É, isso eu já não sei, entendeu? Amor, eu ganhei na casa, eu vou ganhar no barco também. Entendeu? E eu não vou nem falar o que eu tô fazendo aqui, não. Porque senão você vai ficar querendo me copiar, não vai? Olha, eu não sei fazer barco. Então, talvez. É, então você vai querer me copiar, né? Confessou, galera. Ela acabou de confessar que vai querer me copiar. Então, agora a gente tem que tomar mais cuidado aqui. Tá. Vamos começar aqui, continuar fazendo. Meu barco, eu acho que fazendo desse jeito, eu consigo construir ele de uma forma que vai ficar legal, entendeu? Não vou fazer também um barco enorme, gigante. Lembrando que eu tenho 10 minutos, tá? Todos nós vamos ter 10 minutos pra construir esse barco. Eu acho que aqui, logo aqui, eu já vou fazer aquela paradinha que eu estava pensando, que é isso aqui, ó. Ai, meu Deus, vai ficar muito bom, galera. Vai ficar muito bom. Vamos lá, vamos construir ele. Inclusive, já tá um minuto, tá? Já passou aqui, já tá quase dois. Quê? Amor, não me copia, de verdade. Não vou te copiar, não. Gente, eu não tenho a mínima ideia de como fazer um barco, de verdade. Eu não tenho, eu nunca fiz. A casa que eu já fiz ficou, não ficou muito das boas? Das boas. Né, meu amor? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ai, meu Deus, galera. Ou eu falo, ou eu explico. Eu tô meio confuso. Tá, eu acho que vai ficar legal se eu fizer desse jeito. Vamos agora, é cercar. Cercar o meu barco. Não vai, eu não sei se vai ficar bom esse tamanho de barco, mas eu espero que fique, né? A vontade é de que fique bom mesmo. Vamos colocar esse aqui, assim. Qual o tamanho do seu barco? Amor, não presta atenção no que eu tô falando, não. Queria saber. Não, não posso te falar. Tu posso falar uma coisa, então? Pode. Dois minutos e meio, já. Quê? Não, calma aí. Você tá adiantando mais do que eu não ia adiantar. Tá no clonome aqui. Tá, eu vou fazer assim. Aí eu vou colocar agora, usar os sapões aqui. Certo? Ó, o sapão aqui, assim. Deixa eu colocar pra cá. Isso. Beleza, ó, o sapão aqui. Não, legal demais, legal demais. Vamos entrar aqui debaixo do barco. E agora chegou uma parte que, assim, é meio complicada, sabe, galera? Porque agora eu tenho que começar a descer. Descer o barco, assim, ó. Ou não. Seu barco flutua? Meu barco... Amor! Você não pode prestar atenção. Aqui, três minutos. Amor, você tá prestando atenção no que eu tô fazendo. Não tô. Deixa eu ver aqui, assim... Eu acho que assim dá pra fazer. Tá. Ai, meu Deus, galera. Vocês estão vendo a dificuldade que eu tô tendo? Eu tô tendo que pensar num negócio aqui que eu nunca tive que pensar na minha vida. Tá. Assim. E aí agora eu venho aqui, coloco um bloco aqui e faço assim. Ai, meu Deus, o tempo, o tempo, o tempo. Time set day. Pronto. Tava ficando de noite, eu não posso construir de noite. Quase quatro minutos. Ai, meu Deus, amor. Pera aí. Não, aí não, cara. Tá. Eu vou fazer aqui assim. Isso. E aí aqui eu desço pra cá, assim. Beleza. Tá dando. Tá dando certo. Tá dando certo. Eu acho, pelo menos, né? Eu espero que esteja dando certo. Assim, beleza. Tá. Agora aqui, né? Eu acho, eu espero. Assim. Isso. E aí agora eu continuo aqui. Certo? Certo. Errado. Amor, para. Calma, calma. Assim. Beleza. Isso. Meu Deus, tá dando certo. Não, tá dando muito certo, amor. Eu acho que você vai perder. Esse aqui eu tô com um pouco de dificuldade, realmente. Eu sinto muito, mas eu tenho quase certeza que você vai perder, tipo assim. É quase certo já. Sabe? Mas não fica triste se você perder. Acontece. Eu fiz a... Eu ganhei também no outro. Eu tô fazendo com a escada. Por quê? Pra eu conseguir fazer esse desnível, tá vendo? Eu não sei se é assim que fala, né? Se é desnível mesmo. Não sei. Enfim. É... Tô tentando fazer esse desnível. Ah, meu Deus, o outro lado não deu pra fazer o desnível. Vai ficar desse jeito. Eu não tô nem aí. A gente usa só esse lado aqui como exemplo, tá vendo? Cinco minutos e... Para! Tá muito rápido! Não tá, não. Tá normal. Tá, deixa eu... Deixa eu aumentar um pouquinho essa vela. Assim. E aí aqui, agora, eu tenho que fazer assim, ó. O seu tem vela? O meu vai ter vela. Gente, eu realmente não sei construir um barco. Tô desesperada. E o meu, amor, juro pra você, vai ficar bom, viu? O meu vai ficar muito legal. Tipo assim, muito legal. Já tá ficando. A galera já tá vendo, já tá de provas. E eu quero que fique cada vez melhor. Então, vamos aumentar a nossa vela aqui. Aumentar pra esse lado aqui também. É barco a vela. Quantos minutos já foram? Seis minutos e dez, onze, doze segundos. Tá, então eu tenho ainda quatro minutos pra acabar de construir o meu barco? Sim. Ah, vai dar tranquilo. Você já tá acabando? Meu amor. Gente, eu não sei fazer barco. Eu sinto muito, mas meu barco vai ficar muito legal. Eu sinto muito, mas assim, essa é uma verdade, tá? Tudo bem. Eu acho que eu precisaria de uma ajuda. Uai, eu não vou te ajudar. Eu sinto muito, mas eu tenho que garantir que eu vou ganhar. Entendeu? Você pode pedir a galera no Instagram pra ajudar e tudo mais. Mas ele vai passar os dez minutos, eu só tenho dez minutos. É isso, é uma verdade. Calma. Deixa eu fazer isso aqui. E aí eu venho aqui, tiro aqui, tiro aqui também. Olha como é que tá ficando, galera. Nosso barquinho. Meu Deus do céu, tá ficando muito doido, amor. Tô nele. Nossa, tá ficando muito top. Eu tô de cara. Tá, a gente pode fazer também, galera, aqui, um lugar onde, é... Não, não sei. Ai, meu Deus, galera, eu tô meio confuso agora. Aqui dentro vai ser legal, porque aí aqui... É, aqui é o armazém. Aqui é onde armazena as coisas, entendeu? O seu barco tem um armazém? Tem um armazém, meu barco. Nossa. Sim, meu barco tem um armazém. O seu tem um armazém? Ah, você não tem um barco. Não, eu não tenho nada. É, sinto muito. Acho que vai fazer um bote. Vai fazer o quê? Um bote. O que é bote, meu amor? Aquele barquinho d'água. Ah, um bote. Nossa, amor, se você fizer isso, você sabe que você vai perder, né? Não, mas eu tô com medo de perder de qualquer jeito. Galera, eu esqueci de... Nossa, eu esqueci de pegar uma coisa que era muito importante. Bem feito. Pode falar? Oito minutos. Oito! Oito. Ah, eu podia ter trocado essa porta por uma outra coisa que é muito mais importante, galera. Nossa. Eu dei muito mole agora. Meu Deus. Será que eu consigo fazer uma coisa mais assim, ó? Talvez eu consiga. E talvez fique legal. Eu não sei, eu tô tentando. Não me julguem. Ah, acho que ficou legal. Deu um 3D pro meu, minha vela. Sim, meu amor, eu tô fazendo minha vela em 3D. E aí? Minha vela vai ficar muito bem feita, tá? O problema é seu. Tá 9 minutos já. Amor, eu juro. Acho que do jeito que já tá, eu já ganho de você. Ah, mas eu acho também. Eu não queria falar nada não, mas assim... Meu barquinho tá bem bom, sabe? Eu vou fazer agora aqui... Uma bandeira. Nesse eu tô um pouco chateada nessa disputa, porque eu não sei. Posso te falar? 9 minutos e 10 segundos. 9 minutos? Aham. Não, então eu tenho menos de 1 minuto? Menos de 1 minuto. Não, amor, peraí então. Calma aí. Vamos pausar? Vamos pausar o tempo pra continuar? Não pode. Ah, quer saber? Já pode parar meu tempo. Ah, não é. Pode parar meu tempo. 9 minutos e 21. Tá concluído o meu barquinho. Nossa, meu bebe. Olha meu barco. O que você achou? Chega mais pra cá pra galera te ver. Às vezes a galera não tá te vendo. Não gostei. Por que você não gostou? Eu não consegui fazer. Porque ficou muito bom, né? Como é que tira a chuva? Ah, agora parou de chover, ó. Ah, não, meu bebe. Não vale o seu barco. Gente, eu não consigo fazer esse barco. Não precisa fazer isso. Você pode fazer qualquer outro. É sem chance de eu conseguir usar um barco. Ó, então vamos lá. Deixa eu ver abaixo. Nossa, que grande. Ele ficou bem grande, né? A água, por exemplo, bateria aqui assim, ó. Enfim, meu barco ficou muito bom. Agora, meu amor, é sua vez. Me ajuda. Eu vou colocar até um bloco aqui, ó. Pra servir de lugar pra você fazer o seu, tá? O seu você pode fazer bem aqui. Você não vai me ajudar? Não, porque eu quero que você perca. Me dá seu celular. Eu vou fazer a contagem regressiva agora. E quando você quiser. Escolha seus blocos. Deixa eu soltar os meus blocos aqui. Espera, eu queria uns blocos seus. Não, você tem que escolher os seus. Galera, só fazer um depoimento aqui antes de começar. Eu nunca fiz um barco. Vocês viram que até na casa eu sou ruim. Então, assim, esse é meu depoimento. Provavelmente, eu não sei se eu vou ganhar. Eu tô um pouco chateada. Então vamos lá, né, galera? Escolher esses blocos. Deixa eu ver. Escolha aí que eu vou começar a contar só depois que você escolher seus blocos. Tá, calma. Eu gosto dessa tábua aqui escura. Acho ela a mais bonita. Ai, gente. Precisa dar a parte de dentro pra ser bonita? Não. Eu vou ficar bisbilhotando o seu. Não, amor. Não pode. É só um pouquinho. Não, amor. Você faz o seu. Cadê, gente? Onde que fica? Ai, gente. Aqui já tem um barco pronto, amor. É, você pode usar ele. Eu queria um bote, gente. Eu tô quase... Eu vou pegar ele. Tá a casa eu vou mudar errado. Ai, meu Deus. Eu tenho um bote. Vamos lá, galera. Vou pegar uma porta. Eu não sei se é essa porta. Eu acho que é uma porta mais clarinha, né? Porque o barco já vai ser nesse tom aqui. Essa porta aqui. Eu gosto dela. Tá, eu nem sei pra que que eu tô pegando porta. Eu não tenho a mínima ideia. Eu vi que ele pegou lã. Ah, ele pegou lã pra fazer o... Como chama, meu bem? A vela. Mas para de me copiar. Eu vou pegar... Ah, eu vou pegar uma lã aqui. Gente, eu não sei mais o que eu pego. Alguém me ajuda na minha vida. Eu queria uma escadinha. Ó, galera. Achei a escada. E achei também uma coisa que eu vi que ele usou. Que foi umas... Eu acho essencial de barco, né? Porque eu já vi alguns barcos, assim, no Minecraft. E tinham esses negocinhos aqui. Tipo... Cerca, galera. Cerca. Eu não sei se eu pego a cerca escura ou a clara. Acho que eu vou pegar a escura. Gente, eu acho que já deu. Só que o problema é que eu só posso pegar, tipo... Ter o que eu vou pegar, entendeu? Deu pra entender? Beleza. Eu acho que eu vou pegar uma tocha. É, vamos lá. Galera, eu não sei mais o que eu pego. Eu tô perdida. Muito perdida. Porque eu nunca fiz um barco. Então é tipo assim... Ah, isso aqui precisa pra barco. Eu não sei. Eu vou pegar uma madeira dessa mais clara. Essa não. Essa aqui, ó. Vou pegar essa madeira. Galera, eu acho que eu vou pegar... É que eu vou pôr uma água no meu barco. Um balde de água e um balde vazio pra tirar aquela água quando fica sobrando. Meu bem, tá de noite. Escureceu. Nossa, gente. O barco dele de noite fica muito bonito. Então calma. Deixa eu... Deixa eu botar aqui. Então vai lá, meu amor. Vou começar a contagem, beleza? Pera, pera, pera. Como que faz pra descer aqui mesmo? Gente, eu não sei. Ah, velho. Aperta duas vezes espaço. Deixa eu tirar aquele bloco que você colocou. E começou a chover. Beleza. Preparada? Preparada. Três, dois, um, valendo. Tá, calma. Tá contando já. Já tá contando. Não, espera. Galera, eu vou fazer um barco pequeno porque eu não vou dar conta. Olha, o barco dele tá muito bonito. Você tem dez minutos, meu bem. Você pode fazer um barco lindo. Não tenho, meu bem. Não dá tempo. Eu não sei fazer. Esse é o problema. Mas se deu tempo pra mim, dá tempo pra você. Sim, só que você já sabia um barco como fazia. Galera, eu acho que eu tô fazendo errado. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá nessa linha aqui, né? Gente, eu sou péssima em barcos. A minha casa também não ficou muito boa. Gente, olha só o que eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo um barco com ponta? Ainda ficou errado, galera. O que eu fiz de errado? Amor, eu acho que eu tenho que ter quinze minutos. Eu sou muito principiante. Amor, você já não é mais principiante. Você já é muito experte. Hã? Inclusive, já passou um minuto. Isso é injusto. É injusto e é injusto. Mas é justo. Galera, eu tô colocando tudo errado aqui. Os blocos que vocês estão vendo. Nem o bloco eu sei pôr. Meu bem, tá injusto. É? Aham. Ó, eu não sei se é assim. É que faz aquele barco com ponta. Com ponta? Sim. Como assim com ponta? Um barquinho que eu vi que tem um pontinho assim, sabe? Ah, não. Não, mas tudo bem. Eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Para de rir de mim. Você descobriu isso há um minuto e meio já da partida? Sim. Dá tempo de arrumar ainda, meu bem. Tá, eu vi que ele colocou uns negócios flutuantes. Para de olhar o meu. Eu vou ter que olhar, não sei fazer. Não, pode olhar o meu. Mas tá diferente. Não, não pode olhar, meu bem. Você tem que fazer o seu, a sua tranquilidade. Mas eu não tenho. Tem sim, você é criativa. Ah, quebrei o bloco que não podia quebrar, gente. Eu não tô, é boa. Beleza. Inclusive, já passou dois minutos. Amor, eu não tenho nem um esboço de barco, sabe? Pois é. E você tem só oito minutos agora. Galera, eu preciso fazer rápido. Eu não posso ficar também muito de papo furado aqui com vocês. Meu Deus do céu. Agora eu tenho que quebrar. Gente, é muito difícil fazer um barco. Como você conseguiu fazer um barco tão rápido? Amor, eu não faço ideia. Beleza, galera. Eu acho que... Eu não sei se tá indo ou se não tá indo. Eu só sei que passou dois minutos e meio já. Calma. Meu bem, você tá contando rápido. Mas não é eu que tô contando. Olha aqui. É o celular que tá contando. Ele tá contando rápido. Ele tá contando... Gente, o que eu fiz aqui? Eu acho que não tinha isso. Amor, não parece um barco. Meu bem, faz o possível aí. Não parece. É injusto. Gente, eu acho que eu vou ter que destruir e fazer igual o dele. Eu posso te copiar? Não. Por favor, eu não sei. Não, não pode me copiar. Mas a galera tá vendo que tá ficando igual a caixa. Três minutos. Meu Deus do céu. A galera passou três minutos e eu vou ter que desfazer isso aqui que eu fiz, que ficou horrível. Você vai fazer do zero? Vou ter que fazer. Ficou um lixo o meu barco. Então você só tem sete minutos pra fazer um barco? Aham. A galera viu que foi injusto? Não foi injusto. Você que não conseguiu. Beleza, meu bem. Mas eu sou muito... Olha só, o tempo tá contando. Já foi três minutos e vinte segundos. Acho que eu tô fazendo um barco grande. Gente, isso não vai dar certo. Ó, eu não sei se eu quero desistir. Não. Não vai desistir, meu bem. Você vai conseguir. Eu tenho certeza. Você é boa. Você é criativa. Ai, gente. Eu tô fazendo o trem tudo errado aqui. Ah, não, meu bem. Eu não sou. Barco é um pouco mais difícil do que uma casa, né? Que é só colocar quadrado. Você tá doida? A casa já não ficou das melhores que a galera falou? É, a galera voltou na minha casa, inclusive, né? Galera, no último vídeo, a galera voltou lá em casa, ó, na minha casa, lá no meu Instagram. Então, quem quiser votar aí de novo sobre o barco, entra lá no meu Instagram que eu vou postar uma enquete, né? Perguntando qual dos dois barcos vocês preferiram e vocês votem. Precisa perguntar? Precisa perguntar, porque eu não sei como você tá fazendo o seu. Às vezes o seu tá ficando muito melhor que o meu. Não, não. Inclusive, já passou quatro minutos. Não, meu bem, é sério. Eu não vou dar conta de fazer um barco com esse tempo. Eu não posso ter cinco minutos a mais. Meu bem, e eu acabei até antes de dez minutos. Meu bem, mas você já sabe fazer um barco, entendeu? Eu nunca tinha feito um navio desse jeito. Amor, você acredita que só tem dois pedaços de bloco? Não quero ir comigo. Juro. Tipo, a mais pura verdade. Eu sou um pouco lenta desse negócio que flutua. Ai, meu Deus, coloquei um trem aqui. Começou, foi a chover. Inclusive, já passou cinco minutos, tá? Não passou, meu bem. Eu não posso ter cinco minutos pra fazer um barco. Mas tem. Quer tirar a chuva? Não, mas aí o tempo vai passar meu tempo. Eu não tenho nem tempo pra tirar a chuva. É verdade. Porque eu não tenho um barco ainda. Tipo, isso aqui não parece um barco. Beleza, faz uma camada aí em cima, uma velazinha. Qualquer coisa ali que pelo menos já tem alguma coisa, né? Já parou. Mas calma, você ainda tem cinco minutos. Você tem muito tempo ainda pra construir. Não, mas foi injusto. Não foi, não. Tá, o meu barco não pode ser muito grande. Como que desce? Ah, desci. Porque senão, galera, eu não vou conseguir tempo pra fazer um barco grande. Você tá querendo fazer um barco grande? Não, o meu barco é tipo um médio. É, porque você tem agora, você já passou seis minutos. Oh, meu bem. Você tem quatro minutos pra terminar o seu navio. Tô calma, galera. Tá calma também. Eu não tenho nem vela. Eu nem sei como que faz uma vela. Mas não precisa de uma vela. Um barco necessariamente não precisa de uma vela. Precisa sim como ele vai. Você pode fazer um remo. É um barco grande, meu bem. Faz um remo grande. Eu não sei fazer remo. Quatro minutos. Quero saber mesmo? Não. Já se passaram seis minutos e meio. Tá, beleza. Então eu vou fazer uma vela aqui. Eu acho que é assim que faz vela. Deixa eu ver como ele fez uma vela. Não! A sua vela ficou tão chique. Para de me copiar, amor. Não é copiando, não, meu bem. É sim que você olhou pra mim e veio pra ver como que eu fiz. É só uma copiadinha, só. Não pode, amor. Não pode fazer a sua. É sério. Não é copiando. É só vendo. Não vê. Já se passaram sete minutos. Galera, por favor, prefira o meu barco. Vocês estão vendo que eu não sei muito bem. Não, a galera tem que votar de verdade. A galera vai votar no barco que mais ficou bonito de verdade. Não, meu bem. Você tem que votar no meu. Não precisa ser necessariamente o que tem mais detalhes, mas o mais bonitinho. Gente, eu não sei fazer vela. Olha. Amor, você não viu minha vela? Não. Tá tão engraçada. Galera, vai ser assim mesmo a vela, porque eu quero fazer um negocinho aqui, tipo uma salinha. Só pra falar que eu fiz algum detalhe, ele fez uma salinha, não. O dele não fez salinha. Para de olhar o meu. Eu tô só vendo o que você fez, o que você não fez. Amor, não pode olhar o meu. Você tá me copiando. Você tá me copiando. Não é copiando. Eu tô fazendo a sala, a galera tá vendo. Pois é. E o senhor já passaram oito minutos. Você tem dois minutos agora pra terminar a sua navio. Fazer uma sala? Dois minutinhos, hein? Meu Deus, galera. Eu não sei se vai dar tempo. Eu tô assim, um pouco nervosa. Sabe? Acho que a minha sala tá ficando pequena. E ó, quem de nós dois ganhar vai ganhar 50 reais? Nossa, meu Deus. É só porque... Não, não valeu. Só porque vocês não... Então dá 500 reais. Eu queria ganhar. O que ganhar vai ganhar 500 reais. Decidi aqui porque eu tô sentindo que eu vou ganhar. Não, não valeu. Gente, vocês concordam que não valeu? Nossa, ficou muito cubículo. Paro de rir. Tudo bem. Amor? Oi. Posso ser bem sincera com você? Que eu vou perder? Não, eu nem sei como é que tá seu barco. Tô doido pra ver, inclusive. Tô muito curioso. Só que é em relação ao seu tempo. Sabe quanto tempo já passou? Ah. Nove minutos. Você tá nos últimos 60 segundos agora. Tá, calma. Galera! Perdi aqui um negócio que eu tava colocando. Eu joguei ele no chão. Capturei. Ai, meu Deus. Eu tenho que ser rápida. Pelo menos nisso, né? Aqui que eu tô fazendo. Beleza. Eu coloquei de um lado. Meu Deus, o que eu fiz? Eu quebrei ali o negócio. Foi errado. Como eu fiz aqui ou não fiz nesse? Ah, tá. Galera, eu fiz tudo errado. Trinta segundos. Tá, só vou pôr umas luzinhas aqui no meu barco. Eu achei injusto. Eu já tô falando. Porque eu não sabia fazer um barco. Você me pegou desprevenida. Vinte segundos. Tá. Ô, gente. Não usou o meu barco, por favor. Olha, eu moraria no meu barco. Se você for favela aí já. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco... Acabei. ...quatro, três, dois, um... Não ri. Zero. Põe sem chuva primeiro. Eu tantei aqui o barco. Pra você ver. Deixa eu sentar aí. Não, não dei. É sério. Não, meu bem. Agora falando de verdade. Não ficou tão ruim. Não ficou tão ruim. Ficou tão salinha ali. Segura aqui. Ó. Eu juro que eu não achei tão ruim assim. Só que sabe o problema? Eu tive que desmanchar tudo e fazer de novo. Não, não sei. É uma micro sala. Isso aí. Ficou faltando um erro. Não, ficou faltando dois blocos aqui, né? É que eu não vi, não. Não, não, não. Tudo bem. É só um erro que eu tô apontando pra galera aqui. Por que que tem cerca aí e aqui não? Porque eu quis. Vamos analisar aqui o barco da Natália. Esse é o barco dela. Deixa eu até tirar aqui o negócio. Esse é o barco da Natália. Tá, galera? Tem até uma salinha, gente. Pra vocês dormirem. Tem. Uma salinha com sem blocos. Só com o chão. Mas não dá pra usar. Esse é o meu navio. Ai, meu bem. Você tá falando. Quando ele vai falar o dele, ele vai falar a maior emoção. Não valeu, não. Esse é o nome dela. E esse é o meu navio. Olha isso, galera. O meu também tem a salinha. Só que a minha salinha, ela fica aqui dentro, ó. Claro, é só um armazém. Péssimo. Horrível. É um armazém. É horroroso. Você, a galera, vai gostar. Nossa, meu bem. Eu desisti. Você desistiu, meu bem? Mas por que desistiu? Olha, ficou legal. Vamos ver os dois barcos aqui de frente, ó. Os dois barcos de frente. Olha como é que ficaram, galera. Então, vamos fazer o seguinte? A partir de agora, eu tô postando lá no meu Instagram uma enquete pra vocês votarem qual dos barcos foi o melhor. Tá bom? Então, entra lá, arroba Brener Mariano. Tá aparecendo aí embaixo pra vocês. Entra lá e vota no seu barco de preferência. Se foi o dela, né? Não faz isso. E se foi o meu? Galera, a gente tá se achando demais. Então, vocês têm que votar em mim. Amor, eu tô me achando. Tá se achando, sim. Tá, não, galera. Vota no que vocês preferirem, tá? Se vocês acharem melhor. Meu bem. Então, o vídeo basicamente foi esse. Fica atenta porque hoje de noite, depois que a galera votar, eu vou mostrar o resultado, tá? É. Tomara que elas votem em mim. Tomara que eu ganhe. E é isso, galera. Muito obrigado se você curtiu esse vídeo até aqui. E se você quiser a parte 3, deixa bastante like aí embaixo. É só clicar no botão de gostei. Quanto mais like tiver, mais rápido eu trago a parte 3 pra vocês construindo outra coisa, tá bom? No primeiro episódio a gente construiu uma casa. No segundo, um barco. E agora no terceiro, eu vou construir uma outra coisa muito cabulosa pra vocês, tá bom? Então, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês. Não deixe de entrar no meu Instagram, fazer a sua votação na enquete de qual barco vocês preferiram. E é isso. Um beijo. Dá tchau, amor. Tchau. 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 Tchau.